São Timóteo e São Tito. Timóteo nasceu em Listra, a cerca de 200 quilômetros ao nordeste de Tarso. Era filho de mãe judaica e de pai pagão. Quando São Paulo passou por aqueles lugares, no início da sua segunda visita missionária, escolheu Timóteo como companheiro de viagem, porque ele era muito estimado pelos irmãos de Listra e Icônio, Atos dos Apóstolos 16, 2. Mas o fez circuncidar por causa dos judeus que viviam naquela região, Atos dos Apóstolos 16, 13. Com o Apóstolo dos Gentios, Timóteo atravessou a Ásia Menor e foi até a Macedônia. Depois, acompanhou Paulo a Atenas, de onde foi enviada a cidade de Tessalônica. Dali, prosseguiu para Corinto, onde colaborou na evangelização no ístimo da cidade. A figura de Timóteo destaca-se como um pastor valoroso. Segundo a posterior história eclesiástica de Eusébio, Timóteo foi o primeiro bispo de Éfeso. Algumas de suas relíquias encontram-se desde 1239, na Catedral de Termoli, na região italiana de Molise, provenientes de Constantinopla. Tito, de família grega, ainda pagã, foi convertido por São Paulo em uma das suas viagens apostólicas, tornando-se seu colaborador, companheiro, irmão na missão. O apóstolo dos gentios levou consigo a Jerusalém, por ocasião do chamado concílio apostólico, que aconteceu no momento crucial da controvérsia sobre o batismo dos gentios, quando o apóstolo se opôs categoricamente à circuncisão deste cristão de Antioquia. Assim, Tito tornou-se símbolo vivo do valor universal do cristianismo, independente da nacionalidade, raça e cultura. Quando Timóteo partiu para Corinto, Paulo confiou a Tito a tarefa de levar aquela comunidade rebelde à obediência. De fato, ele conseguiu estabelecer a paz entre a igreja em Corinto e o apóstolo dos gentiosos. A seguir, Tito foi novamente enviado por Paulo a Corinto, qualificando-o como meu companheiro e colaborador. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, 8.23. Para levar a cabo as coletas pelos cristãos de Jerusalém. Ulteriores notícias, provenientes das cartas pastorais, o apresentam como bispo de Creta. Paulo fez secocidar o discípulo Timóteo, mas não Tito, que também levou consigo a Jerusalém para participar do concílio apostólico. Assim, Paulo apresenta os dois colaboradores como homens da circuncisão e homens da não circuncisão. Homens da lei e homens da fé. Segundo a tradição, São Paulo escreveu duas cartas a Timóteo e uma a Tito. São as duas únicas cartas do Novo Testamento enviadas a pessoas e não à comunidade. O apóstolo, já idoso, deixa-se levar com algumas anotações, com ricas expressões de carinho por seus dois discípulos, demonstrando também sua satisfação por confiar-lhes a missão de anunciar o Evangelho. Segundo o Papa Bento XVI, Timóteo e Tito, ensina-nos a servir o Evangelho com generosidade, sabendo, porém, que isso também comporta um serviço à própria Igreja. São Timóteo e São Tito Texto extraído do site Vatican News Intercedei por todos nós São Timóteo e São Tito Se gostou deste vídeo, então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, pela manhã e outra tarde. Espiritualidade, política, música, literatura, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado. Pela força, dê o like para gerar engajamento, renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.